Bom pessoal, então a gente não esquecer o conhecimento do outro, não é? Então algumas outras técnicas que a gente pode buscar também para fazer autoconhecimento que não são espíritas. Vamos lá. Primeira regra, está lá em Testalonicenses 5,21, Paulo vai dizer Não desprezeis as profecias, examinai tudo, examinai tudo, retende o que for bom. Agora muito cuidado, porque uma coisa é pesquisar e outra coisa é incorporar o espiritismo. Então a gente vai falar de técnicas aqui que não são espíritas, não é para trazer para dentro da casa espírita essas técnicas, está certo? A gente tem que fazer isso lá no local indicado, no consultório adequado, etc. É só para a gente ter conhecimento ou estudar por nossa conta ao nosso bem prazer. Porque quem é o único que vai fazer estudo, prática e divulgação da doutrina espírita é a casa espírita. Esse é o seu foco principal, ela não pode se perder, está bom? Então uma coisa é estudar, outra coisa é incorporar a doutrina espírita. Queria dizer que isso é a doutrina espírita, não é, está bom? Deixar bem claro. E o próprio Erasto vai dizer que é preferível rejeitar dez verdades, aceitar uma única mentira. Então a gente tem muito zelo com essa doutrina, a que a gente deve a vida, eu devo a minha vida a doutrina espírita, está bom? Tem a psicologia transpessoal, agora trabalhada à luz da doutrina espírita também, vários pesquisadores, vários médicos, psicólogos, psicoterapeutas, espíritas trabalhando, não é? E esse aqui foi um livro que eu comentei com vocês. A doença como caminho, é a vermelha, essa capa está diferente a cor, é assim mesmo, você tem que fazer os ajustes, é o frio, às vezes é o cabo aqui, não, mas é a doença como caminho. Então os doutores Tauer Deflessen e Rudiger Dahl, que são alemães, ele se livra de 1983, lá na editora Pensamentos vocês vão encontrar essa obra. Muito bom para fazer autoconhecimento, através das enfermidades. dor de coluna, cada enfermidade tem uma relação, vocês vão ver algumas coisas que circulam às vezes no WhatsApp, dor nas costas, pode ser sobrecarga, etc, carregando muita responsabilidade, tudo, tem muita coisa que eles buscaram desse livro, esse livro é muito profundo, é um psicólogo realmente muito bom e um médico dando todo o amparo, eles são reencarnacionistas, mas não são espíritas, só para vocês conhecerem. O Perforo de Eva Perracus é um trabalho mediúnico, mas também não é espírita, tá bom? Era uma médium austríaca chamada Eva, ela começa a escutar uma voz, ela acha que está ficando louca, só que esse espírito vai começar a se identificar, ele se apenas deu o nome de guia, ele jamais disse o seu nome. Ela conhece um psiquiatra chamado John Perracus e vai casar com ele, vai morar na Califórnia e vão lançar o trabalho do Perforo. São 258 palestras que ela canalizou, ela incorporava e eles gravavam com gravadores e depois transcreviam, tem quase todas transcritas já traduzidas para o português, um trabalho muito interessante sobre autoconhecimento. É reencarnacionista, lei de causa e efeito, é muito parecido com o espiritismo, mas não fala uma única vez na palavra Allan Kardec, no nome Allan Kardec. É muito parecido, fala assim, parece que é igual aquela escola do professor Raimundo, não tinha o grande Otelo, não é? Tinha um personagem deles, olha, a resposta é essa, ele soprava no ouvido deles, mas fala diferente, fala diferente, aí o nome lá é diferente, chama Perfork. Aí tem gente que é católico, tem gente que é protestante, tem gente que está estudando Perfork, o que é muito bom e acredita em reencarnação, uma série de questões que ele vai trazer. É autoconhecimento nas entranhas mesmo do ser. Quer conhecer um pouco mais de autoconhecimento? Vale a pena ler a obra, não é? São alguns livros, eu vou já mostrar, ele vai mostrar aqui uma coisa, ou aprendizmente intelectual, outra coisa é emocional. Diz que tem que praticar em pequenos grupos com o auxílio de um helper, ou seja, de um facilitador, porque a gente sozinho, a gente não consegue fazer autoconhecimento direito. Então, com o auxílio de alguém mais experiente, que teve em tantas horas já de Perfork, o cara vai poder lhe ajudar. Então, você faz um encontro uma vez por semana, não é? Todo, no mês inteiro, e ele vai uma vez por mês o helper ajudar aquele grupo. Lé, paga, não sai caro, e você faz aquele trabalho. Eu já participei, é muito interessante. E está trazendo espiritualidade para quem, às vezes, era materialista também. Então, esse fruto dessa árvore é bom também, e eles não são espíritas, isso é até bom, porque quem não é espírita, às vezes, tem prevenção, não quer deixar a sua religião. Esse aqui não é religião, e não é religião mesmo. É um trabalho de autoconhecimento, está certo? Vai sugerir a meditação a três vozes, vai dizer que a gente tem o self, tem o eu superior, tem a criança ferida e tem o ego. E eles não vão pregar, como no budismo e outras doutrinas orientais, a negação do ego, não. Eles dizem que a gente precisa ter um ego forte, sim, mas ele tem que se submeter ao eu superior. Porque o eu superior é que vai deter todo o conhecimento, toda a realidade, toda a felicidade. E os principais livros publicados, de algumas das palestras, não estão todas, eles são várias palestras publicadas, o mais conhecido, o primeiro é o Caminho da Autotransformação, o muito interessante também, que é o título até de uma das obras de Divaldo, esse trabalho é citado por Divaldo no seminário Perdão e Autoperdão, em quatro CDs, tem lá o Não Temos o Mal, esse é um dos mais profundos sobre orgulho, muito interessante. Esse aqui, o Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos, vai trazer muitas dicas sobre casamento, muitas dicas interessantes de como a gente pode aprender, como a gente costuma recriar feridas do casamento de nossos pais, no nosso casamento e a gente tenta solucionar. É muito interessante, vale a pena também conhecer. E o último livro, principal, porque há outras obras subsidiárias, chamado Entrega ao Deus Interior. Vale a pena conhecer para quem está interessado no autoconhecimento, mas lembrem da gente não esquecer, o alter conhecimento, a caridade, não é? E tem uma outra técnica chamada Enneagrama, que nada mais é, não é religião, são classificações psicológicas, Jung fez, vários psicólogos e psicanalistas fizeram classificações psicológicas interessantes, este é um conhecimento sufi, que foi trazido ao ocidente por Gurdjieff, que é considerado um dos pais também da psicologia transpessoal. E o que é curioso, ele vai classificar as pessoas pelos seus defeitos, vão trazer os mesmos sete pecados capitais que a Igreja Católica elaborou, só que eles dizem que não são sete, são nove. E vão estabelecer esses nove pecados, como sendo aquela personalidade que tem um problema mal resolvido, como é que aquela personalidade, aquele tipo um, dois, três ou até nove, não é? Bem resolvido, ele redimido, ou ele ainda em dificuldade. Então você pode ser o tipo um a nove, tem as misturas com as alas que ele chama, ele tem os cruzamentos, tem uma série de ligações interessantíssimas, ajuda você a se conhecer melhor, por exemplo, eu descobri que eu sou o tipo nove, é o pacifista, eu sou da turma do deixa disso, da turma do deixa confusão, gosta de promover a paz, etc. Qual o defeito de raiz da gente? É a preguiça, é a turma acomodada também, é a preguiça, não é? E aí tem também um fundo de depressão, então, mais a gente precisa entender. E aí vai ter os vários tipos de defeitos e pecados capitais. O tipo um é o perfeccionista, é o reformista, o tipo dois é o prestativo, mas o vício dele de raiz é a ira, o tipo dois é o orgulho, ele é manipulador, o tipo três é o empreendedor, é o bem sucedido, é o competitivo, é a mentira, a lei está a vaidade, mas o principal dele é a mentira, é o papai, é um tipo três escrito, escrito, escrito. É o melhor vendedor, é o tipo três. Você quer contratar um bom vendedor à faculdade de psicologista do Enneagrama, inclusive lá de Niterói, eu soube o que eles estavam estudando, é muito interessante. O tipo três é o vendedor nato, é aquele cara que elogia tudo assim, faz você acreditar que aquele é a melhor ideia do mundo. Ele é um tipo três, pode ter certeza, porque ele sabe, e o defeito dele é a mentira, só que é um tipo três bem resolvido, é um excelente empreendedor, vai trazer muitas novidades, etc., ser bem sucedido. O quarto, o defeito de raiz é a inveja, é o individualista, o romântico, o cinco é o observador, pensador, o vício de raiz dele é a avareza, o seis é o questionador, o vício dele é o medo, o sete é o sonhador, é a gula, o oito, o confrontador, é a luxúria, e o nove é o pacifista, é a preguiça. Esse quadro não é o dos melhores, é um dos piores que eu já vi, mas era o que eu encontrei rápido na internet, copiei, colei e funcionou. Mas tem livros maravilhosos sobre o Enneagrama, vocês vão conhecer, muita coisa interessante, várias obras, e não tem nada de religião, é só classificações psicológicas, vão ajudar você a se enquadrar, tá? Uma outra coisa importante para o autoconhecimento, pessoal, a gente precisa da ajuda dos espíritos superiores, não é? Vocês lembram que a melhor maneira de afastar os maus espíritos, Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A prece ajuda, a prece, mas não é o melhor remédio. Renovação moral é muito bom também, mas não é a melhor maneira. Bom proceder, bateu na trave. Reformente, mas também é bom, mas não é a melhor coisa. Bateu na trave também. Caridade. Mais uma vez a tal da caridade, não é? Olha lá, o item 252. Ressalta do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão as, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o meio mais seguro, o meio da pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem. Então é a prática do bem que a gente generaliza como caridade. Eu acho que tinha que ser caridade com a letra K de Kardec, não é esmola, é muito mais do que isso, muito mais do que a caridade material, a caridade moral. Então a prática do bem, a gente atrai a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então lembrar disso, e elas são as imperfeições morais, são as tomadas que permitem a influência dos espíritos maus. E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Lembram agora outra obra básica, capítulo 13, item 10 do livro A Gênese. Qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Rápido para a gente ir lá para a regressão. Orgulho é filho dele, o egoísmo é filho dele também, vaidade também é filho dele, mentira também é filho dele, ignorância. Ignorância, não é filho dele não, mas não é não. O que mais? Não vai salvar nenhuma alma não, pessoal. Não é obra básica não, a Gênese? Não deu tempo de vocês lerem ainda não? Foi publicada em 6 de janeiro de 1868, tem 150 anos que foi publicada, já deu tempo de ler, não já? 150 anos. Item 10, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que ambas, as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Então, qual é a causa principal das nossas imperfeições morais? O instinto de conservação. Quais são os instintos de conservação? A fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, a agressividade, os instintos na verdade são úteis, eles só são problemáticos quando tem exagero neles, não é? Mas tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo dele é útil, porque vai impedir a gente de cometer loucuras, não é? Mas o excesso dele é perigoso. Lá no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos se unem e vão dizer, André Luiz, André, agora nós vamos falar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto, o medo. O medo de... O que é que é avareza, pessoal? Né? Nós vimos aqui que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, né? Guardem isso. E no livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, o Geraldo Campetti, da Federação Brasileira, traz mais informações sobre o medo para a gente estudar também, tá certo? Então, o medo pode provocar avareza, egoísmo. Por quê? Porque a gente tem medo de passar fome, passar privações, necessidades. E o que é que a gente faz? A gente acumula bens, recursos, dinheiro para não passar necessidades. A avareza é fruto do medo. Como nossos pais gostam de pessoas bem-sucedidas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Nós vamos só negar impostos, fraudar, corromper, sermos corrompidos para poder ganhar o dinheiro e o aplauso das pessoas porque nós temos muito medo de não sermos amados, de recebermos críticas. Então, o medo por trás também da cobiça, da ganância, da ambição desmedida. ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima e a gente tem medo de perder o ente querido. É medo. A inveja, aquelas mulheres maravilhosas, aquelas top models, aquelas mulheres, aquelas atrizes de Hollywood que tem cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas tem corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, são bem sucedidas, bem casadas. E para terminar de arrasar com a gente, são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal, não é? A gente fica sofrendo, fica sofrendo e para compensar, em vez do que a gente faz? Porque elas só ameaçam a nossa autoestima, elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho, não é? Que a gente não vai ser amado. Então, o que a gente faz? A gente vai usar a maledicência, a fulana, está usando drogas, a Aldivalda, a vaidoso, a gente vai falar mal deles, porque fazendo-os diminuir, aparentemente, a gente cresce. A inveja gerando a maledicência, a crueldade, aquelas crianças que matam de modo cruel, lá nas comunidades carentes, nas favelas, por que elas são cruéis? É porque são más? Não, é porque estão morrendo de medo. E aí tem que ser cruéis para todo mundo ficar morrendo de medo deles, e eles não serem desafiados e eles poderem ser os chefes do tráfico naquele local. É medo. Estão todos usando drogas para poder cometer aqueles crimes. O medo vai gerar a covardia, a omissão, a vaidade, não é? Que é o medo de não agradar a todos. A timidez, timidez é defeito, não é virtude, não. A fobia social, o medo do público. Jesus, que é o nosso modelo, não era tímido, pessoal, nada de ser tímido, vamos participar mais, não é? Vamos estudar. A fraude, a ansiedade, a ansiedade é um medo futuro, não é? Do que pode acontecer, normalmente não acontece. A gente esquece que tem lá uma programação reencarnatória da escolha das provas, que estão 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Tem o livre-arbítrio, mas tem uma programação, a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar, programamos o principal gênero de provas. Do que a gente está com medo? E se Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, ou seja, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai, a gente não passa por nada que a gente não precise passar. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Por que eu vou ter ansiedade? Jesus fala, não se vendem dois passarinhos por um real, pois eu digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valéis mais do que muitos pássaros. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, né? Está contado o cabelo, pessoal, olha como o negócio é sério. Não tem que ter medo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição. Olha as aves dos céus, elas não plantam, não ceifam, não montou em celeiros e o Pai que está no céu provei seu alimento a cada dia, não sois vós muito mais do que os pardais. Olha os lírios do campo, eles não filhos, não tecem e eu vos digo em verdade que nem mesmo o Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a voz que sois seus filhos amados, homens de pouca fé. A gente tem medo porque a gente não confia na providência divina, na justiça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia. É lei de amor, justiça e caridade, porque a justiça nunca está longe do amor nem da caridade, da misericórdia. A justiça de Deus nunca está apartada da misericórdia, não é? Vai gerar até o pânico, então Nazareno, eu estou morrendo de medo agora, tanto você falar sobre o medo, como é que a gente faz para combater o medo, pessoal? Qual a melhor virtude contra o medo? A melhor virtude contra o medo? É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes e fé inabalável é somente aquela que por adigarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, diz o Evangelho escundo o Espiritismo. O Espiritismo nos dá essa fé robusta. Nazareno, eu compreendi muito bem, mas o problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé robusta para ser menos ansioso, ter menos ciúme, menos maledicência, menos inveja, ter menos avareza, menos cobiça, menos ganância, menos ambição desmedida, não ser cruel, não provocar fraude, etc, 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 que o medo provoca. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Tudo é caridade agora, também. Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará nos ensina Jesus. Então o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade, qual o roteiro melhor, o evangelho de Jesus, dizem os espíritas. então o estudo, então o estudo e o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal e a experiência que vai fortalecer a nossa fé também. Então vejo como é importante o estudo. Perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos espíritos maus? Ele vai dizer que o primeiro, o primeiro e o mais importante é o estudo das obras do senhor Allan Kardec. Kardec tem lá no projeto 1868 a importância de um estudo permanente, sério, continuado da doutrina espírita. que a gente tem aqui na casa, não tem? Quais são os dias de estudo tematizado aqui? Ou de estudo da doutrina? Segunda, quarta, quinta e sexta? Segunda, quarta e quinta. Sexta é mediúnica. Três dias gratuito onde a gente faz aquela turma de amigos, como se fosse amigo de faculdade, junta todo mundo, vai sair, vai fazer um programa junto, depois, não, vamos fazer um trabalho social, e vai todo mundo no mesmo carro, em dois carros, aí vai aquela turma toda unida, vai, eita, com os amigos, vai fazendo fofoca, mas tem que ser fofoca fraterna, viu pessoal, fofoca fraterna. Aí vai lá conversando com os amigos, vai para o trabalho social, faz a nossa caridade, fica muito feliz porque ajudou, conquista amigos encarnados e desencarnadas. E aí como no Brasil tudo acaba em pista, em pizza, ou chimarrão, ou churrasco aqui no sul, não é? Aí a família, vamos, rapaz, deu uma fome, vamos comer alguma coisa, bora, vai todo mundo comer alguma coisa junto, é uma maravilha, pessoal. Tem coisa melhor do que o estudo, não é? Vamos fortalecer a nossa fé para a gente ser pessoas melhores, porque o conhecimento vai nos dar essa base. E o autoconhecimento também, que é tão importante para nós, então a gente vai voltar agora para a parte da regressão à vivência às passadas. A gente começou, é rápido, vou dar só uma luz para vocês aqui, rapidamente, informações que eu aprendi com o Alberto Almeida, tá? Ele tem uma palestra que ele ensinou tudo isso aí. Então, terapia de regressão à vida às passadas e a doutrina espírita. Como é que surgiu esse negócio? Dois psicoterapeutas, Maurice Netherton e Edith Fiore, na década de 70, comecinho de 80, começaram a fazer a regressão à vida intrauterina, para ver medo de avião, etc., semanas de gestação, etc., e começaram a acessar vidas passadas. E até o período da erraticidade, que os orientais, os budistas chamam de bardo, não é? Então, há temporalidade da mente, a mente não sabe o que é presente, passado, é futuro, direito, não, você pode conseguir acessar esses conteúdos. e aí começaram a utilizar aquilo de maneira terapêutica e com excelentes resultados. E aí virou uma febre. Tanto que hoje até tem os excessos, tem muito charlatanismo aí. É a área para a gente capacitada, abalizada, profissionais da área de saúde, de psicologia, de psiquiatria, médicos estão fazendo, gente muito boa, mas tem gente que, claro, é o modismo e está ganhando apenas dinheiro e com muita irresponsabilidade. Nem sequer conhece doutrina espírita também, muita gente não conhece, não é obrigatório, mas é bom que conheça também, vai ter muito mais recursos. Como fazer aflorar? Pode aflorar através de um evento, de um trauma, pode ser levada por indução, por palavras-chave, com o Roger Wugge, eu fiz o curso de regressão, eu não atendo, tá pessoal? Eu sou funcionário público com dedicação exclusiva. A gente faz palavras-chave, a pessoa tem aquele conflito, porque tem que ter a ponta do iceberg. Se você não tiver a ponta do iceberg, você não consegue descer. Tem que ter um link. Você só consegue acessar o passado se tiver um trauma, uma fobia, uma coisa da vida presente. Então, através daquele link, que a gente vê o quê? Qual é a frase principal que você descreve esse seu sofrimento? É tal, aí a pessoa fica repetindo, repetindo, e lá naquele ambiente preparado, a pessoa é induzida, ou através da hipnose, para fazer aquela regressão. É fantasia? O doutor Roger Wugge, um psicólogo junguiano, com quem eu fiz o curso, inglês, ele já desencarnou, ele vai dizer que o curioso é que funciona. Se é fantasia ou não, funciona. tem dado resultado em muitos casos interessantes. Agora, não é uma panaceia, meus amigos, não é um remédio para todos os males. Como todo tratamento tem indicações, tem contraindicações, tem efeitos adversos e principalmente limitações, não serve para curar tudo. Vai se vir em alguns poucos casos importantes, que já não respondem ao tratamento psicoterápico tradicional, aí sim vai ser muito útil. Então não vamos achar que vamos resolver nossos problemas lembrando o passado. Aliás, Emmanuel vai dizer que nós jamais deveríamos fazer regressão a vidas passadas por curiosidade. Até porque a gente não vai conseguir, vai ser mistificado. A não ser que a pessoa seja um médium, tem aquele Brian Weiss que escreveu aquele livro, aquela tal de Elizabeth do livro Muitas Vidas, Muitas Vidas, aquela menina só pode ser uma paranormal porque ela regrediu tantas vidas, umas 70 vidas naquele livro, você fica cansado de tanta vida que ela narra. Ele não tem o respaldo da comunidade científica tradicional da regressão, está certo? Não é a melhor referência. Uma boa referência é o doutor Roger Wulger que tem um livro chamado, me fugiu o nome aqui agora, mas eu acho que o único livro que ele publicou em vida é, acho que é As Várias Vidas da Alma, acho que As Várias Vidas da Alma, salvo engano, do Roger Wulger com W e dois Os, depois vocês podem procurar. Então é interessante conhecer e é importante saber que tem limitações e até contraindicações. Quais são as indicações? Por exemplo, caso de fobias, medo desesperado, traumas, algumas doenças psicossomáticas estão surgindo no corpo que você faz, anamnese, faz tudo, não descobre nada, pode através da regressão descobrir, alguns distúrbios da emoção, alguns casos de depressão, não todos, às vezes a regressão vai piorar, a depressão, dificuldades que não respondem ao tratamento convencional, tem muita gente fazendo regressão e deixando o conteúdo em aberto, porque só regredir não é terapêutico, pessoal, só lembrar o trauma da vida passada não é terapêutico, primeiro que a gente não vai lembrar da vida passada, nós vamos lembrar de vivências, de momentos, e são momentos normalmente de mortes violentas, regra geral, suicídios, vamos lembrar de suicídios, de assassinatos, de noivas abandonadas na hora do altar, na hora do casamento, de traições amorosas dolorosíssimas, seguidas de homicídio e de suicídio, é só coisa horrorosa, é lembrar do corpo sendo decomposto, teve um caso que o Alberto Almeida narra, de uma jovem que achava que era homossexual, porque ela tinha asco, tinha nojo dos homens, quando ia para ter um relacionamento íntimo com um homem, ela sentia um nojo muito grande, não conseguia ter o relacionamento sexual, aí ela começou a tentar parceiras do mesmo sexo, mas ela não estava feliz, ela foi fazer a consulta, tentaram dos médicos, métodos tradicionais, viram que não deram o resultado, o Alberto, você aceita submeter uma regressão, ela submeteu, aí ela retornou a uma vida que ela foi uma camponesa na França, a maioria de nós foi camponesa e o pessoal, não tem espaço para todo mundo e graças a Deus, teve uma senhora que dizia assim, Chico, tenho certeza que eu fui uma rainha e ele disse, ah, com certeza, porque as faxineiras, as lavadeiras já estão todas no mundo espiritual superior, as rainhas é que estão reencarnadas aqui na terra sofrendo ainda aqui nesse mundo de expiação e provas e tal, aí o que acontece, essa moça foi uma camponesa no interior da França, muito dedicada à igreja, muito dedicada à igreja e ela, o sacerdote tem um envolvimento com ela, se apaixona por ela e ela vai um dia para a paróquia, para uma confissão, estão lá os dois últimos juntos e ele a agride, tem uma violência sexual, ele violenta a moça e ela fica tão perturbada com aquilo que aconteceu porque era muito devota à igreja, não suportando ela era casada, não suportando o que aconteceu, quando chega em casa ela toma veneno e se suicida. E aí, ela vai assistir à decomposição do corpo, é regra comum, não é, não é geral, mas é comum que o suicida acompanhe a decomposição do corpo porque ele ainda está muito ligado ao corpo porque não era o momento da desencarnação, a gente antecipou o momento da desencarnação normalmente é fatal com exceção do suicídio. E ali, ela sofreu muito com aquilo, tanto a violência sexual como o suicídio, o pior foi o suicídio, não foi a violência sexual, que realmente é muito ruim, às vezes a moça nem lembra se foi violentada ou não, mas ela sofreu mais por causa do suicídio. O marido, quando chegou, ela estava morta, terminou a vida na sarjeta porque começou a ouvir os vizinhos dizerem, a sociedade comentar que ela tinha um caso com o sacerdote. Eles foram atendidos, depois inclusive em reunião mediúnica, o marido dela inclusive também, e o que aconteceu? Fizeram a regressão, ela conseguiu elaborar aquele conteúdo porque não basta regredir, você tem que ressignificar, você tem que tratar aquela encrenca dolorosíssima que você descobriu e você precisa ressignificar toda, contar uma história nova para ressignificar e tal. É utilizado muito o psicodrama de Roberto Moreno para utilizar, fazer a regressão também, utilizando alguma coisa que lembre como é que foi aquela morte que a pessoa narrou e tal, para vivenciar aquela morte de novo, aquele processo todo, é um negócio doloroso, não é fácil, nem é agradável. São fobias, às vezes, teve lá no curso que a gente fez, a gente fazia práticas uns com os outros e teve um rapaz que morria de medo de elevador lotado, se o elevador tivesse pouca gente ele não tinha medo, se tivesse lotado ele nem entrava, ficava com fobia de elevador lotado. Dr. Roger Hugo fez a regressão com ele, ele viu numa vida anterior, ele numa mina de carvão, a mina desabou, eles ficaram soterrados bem juntinhos, bem apertadinhos assim e morreram sufocados com muito sofrimento. Toda vez que ele entrava no elevador que ficava naquela posição apertadinha, lembrava da vida passada e tinha um surto, não conseguia entrar no elevador. Então vejam, são ligações com mortes violentas, são o que os orientais chamam de sãs caras, cicatrizes na alma, são emoções tão violentas que ficaram marcadas no perispírito e ali elas afloram nessa vida, elas se manifestam através de doenças, de fobias, de traumas, de alguma enfermidade que não responde ao tratamento convencional. Está claro? Ficou mais ou menos claro? Aí essa moça faz o tratamento, faz uma psicoterapia longa para tratar isso e depois percebe que ela não era homossexual, ela estava, não era, tinha aquele nojo era por causa do suicídio da toda situação que ela viveu. Quando ressignificou, viu que ela não tinha o problema da homossexualidade, problema não, a questão, não é, porque não é problema, não é doença, não é problema ter um seminário sobre homossexualidade, sobre homofetividade, não é? A doutrina espírita é muito lúcida, apesar que tem duas opiniões divergentes no movimento espírita sobre sexualidade. É bom se saberem esta informação também, tá? Mas vale a pena a gente conhecer a doutrina, vai trazer muito consolo, muito esclarecimento para todos nós. Contra indicações, obsessão espiritual, então a pessoa está com obsessão, não é indicado fazer regressão, transtornos psiquiátricos graves como a esquizofrenia não deve fazer regressão, porque a pessoa já está regredida, não é? Tem hora que ela é o nazareno hoje em dia, outra hora ele é o soldado nazista que eu fui no passado. Eu fui numa encarnação alemã, maquinista de um trem, graças a Deus que era uma profissão mais tranquila. Mas, fui visitar Munique, lá no campo de concentração de Dachau, Dachau, que se escreve em português, nós temos no grupo o Espírita que esteve lá, eu fui lá para o campo de concentração, teve uma revelação mediúnica lá, eu estive lá. Ainda bem que não era um dos piores campos de concentração, eram mais de trabalhos forçados lá, em Dachau. E aí fui ver, sou casado, a família da minha esposa toda descendente de alemão. Então devo ter alguma encrenca nessa área também. Vejam como a gente não se conhece e como essas revelações espontâneas vêm, podem acontecer também, não é? Foi espontânea essa revelação. Estresse profundo, fadiga, regressão em crianças, a gente evita muito, em gestantes, o Alberto Almeida atendeu uma gestante, mas era porque se não tratasse, ela ia perder a criança. Mas ele fazia a regressão conversando com o bebê, ele conversava com o bebê, ele disse, olha, esse aqui é da sua mãe, esse conteúdo não é seu, ia trabalhando direitinho para poder lidar com o problema. Então gestante também não faz e também não devemos fazer a regressão em pacientes terminais que estão muito debilitados, pode provocar também algum agravamento da situação, tá joia? São algumas que o Alberto Almeida recomenda. Então regredir por si só não é terapêutico, tem que fazer toda uma psicoterapia tradicional em cima do conteúdo que a gente regrediu e normalmente é só encrenca das piores que tem. das piores que tem, né? E tem muitos casos de malfeitas em grupo, pode perturbar, a pessoa pode ficar como tudo em aberto, confuso, tem gente fazendo regressão em grupo, então cuidado com regressão em grupo também, pode não ser o melhor caminho, não é? Tem que ter critérios severos, a gente sabe da importância do esquecimento do passado, tá lá, tem cerca de quase dez perguntas só sobre o esquecimento do passado em um livro dos espíritos, então em regra a gente não lembra, mas se for para um fim útil, Deus o pode revelar, tanto o passado como o futuro, a gente aprende isso também na doutrina espírita, que a gente não estuda direito, tem que aprofundar, não é? Tem até as predições segundo o espiritismo, o livro a Gênesis é sobre as profecias segundo o espiritismo, vai estudar o sermão profético de Jesus e várias outras profecias que Jesus mesmo fez acerca do futuro, tá lá, nessa obra que completou cento e cinquenta anos neste ano, vamos prestigiar, não é? Então, Emmanuel diz fazer jamais por carosidade, nosso passado não é nada recomendável, meus amigos, basta ver o nosso passado que é de guerra, é de morticínio, é de escravidão, é de crueldade, é de, de a gente casando com casamentos arranjados, por obrigação, envenenando o marido, o marido matando a esposa, é uma coisa horrorosa, é a gente matando os pais por causa de herança, e isso é o que tem para trás, se você quer investigar, é isso aí que você vai ter acesso. Então, nós acessamos conteúdos atuais que tem Gênesis ontem, e o próprio Bezerra de Menezes diz o seguinte, quer saber como você era? Observe suas tendências de hoje, pronto, você já sabe como é que era, hoje você está muito melhor do que você era no passado, e a gente só não erra mais por falta de oportunidade, que se deixar, a gente é pronto, pessoal. então graças a Deus que a gente não está em uma posição de poder, de destaque, etc, porque é muita responsabilidade. Então vejam como a gente, aí também tem as reencarnações positivas, eu já fui padre, então foi encarnação positiva, foi boa, já trabalhei na hora de saúde, então também foi boa, não foi só essas, essas estão traumáticas não, está certo pessoal? Tá? Mas é bom para a gente até desenvolver a humildade. Como é que é feita? Médiuns têm mais facilidade de regredir do que quem é mais racional, o psicodrama de Roberto Madonha não tem que ressignificar, não é mágica, precisa do esforço do paciente, novas propostas, precisa de disciplina, senão não trata o conteúdo, não é? E regressão na desobsessão acontece também, não é? Já viram na reunião mediúnica, às vezes a gente pede para o espírito, não é? Vê numa tela mental o que aconteceu na vida passada, aí ele que se sente vítima, ele vai ver que ele foi o agressor da vida anterior. E por isso que ele tem essa mágoa, essa encrenca com ele, porque ele sofreu aquilo pela lei de causa e efeito, às vezes a gente faz regressão durante a desobsessão, não é assim? É comum que a gente faça, mas também não é o melhor, porque o espírito pode ficar traumatizado. Lembra do livro Nosso Lar? A dona Laura, a mãe de Lícias, vai dizer a André Luiz que ela e seu marido pediram para ter acesso a vidas passadas deles. E depois, espíritos muito evoluídos, a dona Laura é muito evoluída. E depois de muita, muita burocracia lá, eles admitiram, não vamos fazer, eles passaram por operações psíquicas especiais e tiveram acesso somente aos últimos 300 anos. Mais do que isso, não foi permitido revelar, porque isso poderia perturbá-los. Então, vejam que é uma área delicada, que a gente deve conhecer, estudar, mas só utilizar em casos realmente de necessidade, se for para um fim terapêutico, um fim nobre, senão a gente está banalizando algo e correndo o risco de utilizar um remédio. Um remédio pode ser veneno, alimento ou remédio, depende da dose, não é? Então, muito cuidado com essas questões, está certo? Não é um remédio em todos os mais. E provoca efeito em outras pessoas e até nos espíritos também. Tem a participação do mundo espiritual, não é? Teve uma vez que o Alberto Almeida estava fazendo um trabalho de regressão com uma moça e quando ela ia regredir, no dia, ela disse, Alberto, eu estou me sentindo muito mal, estou enjoada, tanto isso aqui. Ela disse, olha, venha que deve ser o obsessor querendo que você não regreda, venha a si mesmo. Aí ela veio. Chegou na hora, ela disse assim, olha, eu continuo enjoada, estou me sentindo mal, ela disse, não, vamos fazer, deve ser a obsessão. Mas como ela era médio, ele disse assim, deu um estalo nele, disse assim, depois eu falo o seguinte, sinta a energia desse espírito, você percebe a presença espiritual? Perceba. Sinta a energia desse espírito, pela energia você sabe se realmente é um obsessor ou não, em regra dá para saber. Ela disse, não, é a energia de um espírito bom. Então, dê passividade, ela deu passividade, era o mentor dela dizendo que não era aconselhável ela acessar aquele conteúdo naquele momento. Então, estava interditando, estava provocando um mal nela para evitar um mal maior, que era acessar aquele conteúdo. E depois de alguns meses, Alberto Almeida vai conseguir acessar e vai ver que tinha envolvimento com ele, inclusive, aquele conteúdo e que nenhum dos dois estava preparado para acessar aquele conteúdo. Então, tem também participação do mundo espiritual, etc. E é mais importante do que? Há uma pessoa habilitada, estudada, com fins sérios e não mais um desse que quer fazer uma máquina de caça-níqueis, de ganhar dinheiro do povo, desesperado, com soluções mágicas. É isso que a gente quer, que a gente quer soluções mágicas. Agora, a reforma íntima, o trabalho no dia a dia, o autoconhecimento e a caridade, que é o mais importante, a gente não quer fazer. A gente quer que a solução venha de fora para dentro, quando ela só existe de dentro para fora, meus amigos. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, deixa eu ver se tem aqui a sugestão de bibliografia. Não, não está aqui nesse slide. E só para então a gente terminar, podemos terminar com o vídeo. Vocês querem terminar com o vídeo, com um poema? O que é que vocês preferem? Poema? Bom, amanhã eu vou falar sobre exemplos de iluminação e autorrealização de alguns homens e mulheres, tá? Então, a gente vai, amanhã de manhã, quem quiser participar lá em Timbó, a gente vai estar fazendo, vamos estar transmitindo também ao vivo, depois vai ficar gravado no YouTube, tá bom? E a gente vai concluir, olha a fala de Jesus, olha como Jesus é o melhor psicoterapeuta que o mundo já conheceu e o melhor palestrante motivacional que já existiu também. Olha o que que ele vai nos dizer para a gente concluir o nosso encontro e terminar com o poema. Não está escrito Vós sois deuses? Ele lembra o que está no Salmo 82, Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vossos. Na verdade, na verdade, vós, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, se iluminem e resplandeçam as vossas boas obras para que os homens glorifiquem a Deus que está no céu, nosso Pai que está nos céus. Eles glorifiquem a Deus, resplandeçam as vossas obras diante dos homens, ele pede para a gente as nossas obras serem feitas diante dos homens, mas é para glorificar quem? A Deus, nosso Pai que está nos céus. E quando a gente vê aflito, na dúvida, será que Deus existe mesmo? Na hora da aprovação, e se perguntar onde está Deus, vamos lembrar do poeta Sergipano José Soares Cardoso no poema Onde Está Deus? Vamos colocar a música aqui no Indemaior para o nosso encerramento. Eu esqueci de ligar aqui, mas é rápido que eu tenho. vale a pena conhecer essa música. Esse poema e a música também, não é? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, prescinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós, nos convida Jesus. Muito obrigado meus amigos, uma boa noite a todos. a gente vai sair daqui correndo, porque a gente tem que dormir cedo, para acordar bem cedo, para chegar em Timbó ainda, às nove da manhã, o horário, e o Paulo vai dar as nossas últimas palavras aqui, os últimos recados e os agradecimentos. Muito obrigado a todos.